Eu entrei no Ateneu, no colégio estadual Ateneu Sergipense, no final da década de 50, mais ou menos no ano de 57, 58, 59, cursando o ginásio. Eu fiz exame de admissão ao ginásio aqui no Ateneu Sergipense. O ensino do Ateneu era considerado a melhor escola do Estado, até porque não existia uma rede privada tão grande e tão importante como hoje. Naquele momento da minha participação do ginásio do Ateneu Sergipense, o Ateneu era a escola modelo desse Estado, não somente pela categoria dos seus professores, pela qualificação dos mestres, doutores, professores catedráticos, que defendiam o exame de cátedra aqui dentro do Ateneu. O movimento intelectual, arcade estudantil, o movimento do Grêmio Clodovins Silva, que fazia a militância dos estudantes discutindo os problemas do Estado e os problemas do país. Havia uma perfeita integração, professor, aluno, direção, e assim o Ateneu crescia e causava até um certo ciúme, até mesmo nos desfiles de 7 de setembro. Todo aluno do Ateneu sempre teve um orgulho de dizer eu sou do Ateneu Sergipense, eu faço parte de uma geração que sempre teve muito orgulho. Além disso, a participação da luta no Grêmio Estudantil, no Grêmio Estudantil Clodovins Silva, que abriu a cabeça de muitos estudantes para os problemas do Estado e para os problemas do país. Eu tinha muito medo quando eu vim estudar no Ateneu, porque é outro universo, é outro mundo, eu não estava acostumada estudar o dia todo, passar mais tempo na escola do que passar o tempo em casa. Para mim, era uma experiência que me dava apreensão. E pensar também que eu ia encontrar pessoas de diferentes realidades, eram mais de 10 turmas, então era um frio na barriga um pouco diferente misturado com medo. A experiência de se a ONU do Ateneu é a melhor possível. Desde que eu entrei aqui, precisei de um mês mais ou menos para me adaptar e depois foi só sucesso mesmo. O colégio me ensinou a pensar diferente, a ter conhecimento de mundo, a pensar muito mais com empatia pelo outro. Vivi aqui no colégio as maiores experiências de minha vida, tive oportunidades acadêmicas que às vezes até a universidade ainda não conseguiu me oferecer. Tive a oportunidade de representar o colégio, de representar o Estado, de participar de programas com o Parlamento Jovem Brasileiro, de conhecer muitos amigos de diferentes partes do próprio Estado mesmo, professores incríveis que levam como amizades até hoje, muitos anos depois, alguns anos depois. A visão da sociedade sergipana era que quem tivesse um filho, que tivesse o prazer de ser aluno do Ateneu, era como se você tivesse ganho na loteria. Porque para entrar no Ateneu, você fazia um exame de admissão, do ginásio da quarta série para o ginásio, na primeira série ginásial, era como se fosse um vestibular. Quem passasse no exame de admissão, viesse ele da rede pública ou privada, tinha que passar por esse pequeno vestibular, por esse exame de admissão, para ter então acesso ao ginásio aqui no Ateneu. Enchia de orgulho quem fosse aprovado no exame de admissão. Se esperava o resultado de admissão com provas eliminatórias, como você espera hoje o resultado de um vestibular? Era essa alegria, era esse mesmo encantamento. Apesar de não ter passado de primeira, eu passei para o curso que eu queria tentando pela terceira vez, quando já não era mais aluna do Ateneu. Porém, o fato de que o primeiro local que eu vim comemorar a aprovação foi aqui diz muito sobre a referência que o Ateneu foi para mim. Então, meus maiores medos ele me ajudou a superar. Eu acho que o próprio frio na barriga de entrar aqui era o medo que o colégio me transformou completamente. Eu digo que o Ateneu me permitiu ter conhecimento de mundo, me abriu a cabeça. E eu acho que é um medo, o medo de desbravar alguma coisa é um dos maiores que tem. O Ateneu me permitiu superar isso. Eu lembro que cada projeto que eu vivi aqui, eu queria, o que é que eu podia trazer de diferente para mim? Começa aqui falando que eu quis ter a certeza que eu queria fazer medicina. E no meu terceiro ano, eu pude participar de um programa da Câmara dos Deputados, que é o Parlamento Jovem Brasileiro, que era uma vaga para o Estado, e nunca nenhum aluno de Escola Pública Estadual tinha conseguido ser aprovado. E junto com vários professores do colégio, Denilson, professor de Filosofia, me ajudou muito, eu consegui escrever meu projeto de lei e fui a selecionada do Estado para participar do programa em Brasília. Então, pude, durante uma semana, representar o Estado, representar o colégio, conseguir uma aproximação com o Daniel, diretor do colégio, como uma referência mesmo para mim. Então, o Ateneu me mudou completamente. Saí daqui outra pessoa. O Ateneu preparava o seu caminho para ser hoje o colégio que está demonstrando ser. Um colégio perfeitamente casado e entrosado com a sociedade. Um colégio que oferece um ensino qualificado, transformando no centro de excelência. E eu, como governador do Estado, tive o orgulho, como ex-aluno do Ateneu, de fazer a maior reforma da escola do colégio estadual Ateneu Sergipense. E na sua inauguração, ofereci uma dedicatória, um quadro de pintura do grande artista, plástico exemplar, Sergipano Leonardo Alencar, intitulado Redemocratização, que trazia um pouco da nossa luta, de ainda alunos do Ateneu, na época do golpe militar, e a redemocratização do Brasil. E esse quadro eu dei e oferecia ao Ateneu, como prova do meu amor, do meu reconhecimento, a casa que me deu régua e compasso. O colégio mudou minha vida, o ensino público mudou minha vida, me permitiu pensar outras coisas, pensar de outras maneiras, e que não desistissem. É um caminho muito difícil, o momento que a gente está vivendo de pandemia torna tudo mais difícil ainda, o ensino online é mais difícil ainda, esse retorno cheio de regras é mais difícil ainda. Mas que não desistissem, a gente tentar fazer o trabalho de formiguinha, cada dia fazer um pouquinho, fazer mais um pouquinho, porque vale a pena. Chegar na realização de um sonho é uma coisa que não tem preço. Pode se orgulhar dessa casa, se orgulhar do seu passado, se orgulhar do seu presente, e construir as bases do Centro de Excelência que se coloca no Estado como a melhor escola do Estado. Uma escola que oferece ensino de qualidade, uma educação de qualidade no nosso Estado, uma escola que os professores se dedicam e que tem um corpo de alunos também, que fazem por onde não deixar que a marca registrada do Ateneu, que sempre foi à frente de tudo e à frente de todos, continue, não por vaidade, mas por mérito, porque afinal de contas, buscar o conhecimento, buscar o saber, buscar a educação, tudo isso se chama processo de libertação, porque a educação liberta. E essa casa ensinou sempre aos estudantes libertar, libertar do ontem, libertar hoje, libertar amanhã, e libertar com a educação, como dizia o grande professor e filósofo Paulo Freire, agora no centenário do seu nascimento.